Fala galera do Paysandu News, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Durante comemorações da Tríplice-Coroa, presidente do Paysandu revela a busca por meia. Além da busca por centroavante zagueiro, como antecipado por liberal, Papão busca reforçar mais uma posição. O presidente do Paysandu, Maurício Tinger, revelou em entrevista ao liberal, durante as comemorações dos 20 anos da Tríplice-Coroa, a busca por um meia. Como já havia sido antecipado, o clube mantém a busca por um zagueiro e um centroavante, mas agora, o Papão busca reforçar mais uma posição. Estamos no mercado, não está fácil de achar jogador. Trouxemos o Dalberto, mas estamos ainda atrás de mais um zagueiro, um meia e mais um centroavante. Mas não está fácil. Estamos procurando, direto trabalhando e vamos ver o que vem por aí. Temos até o dia 3 de agosto com a janela aberta e vamos apresentar alguém, contou Ettinger. O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira, 25, às 18h, contra o Figueirense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida ocorre no estádio da Curuzu e tem cobertura completa pelo lance-a-lance do portal oliberal.com. Deixe no S comentários o que achou do vídeo.